Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje pessoal, eu tô aqui com o Noylan. E aí, eu sou o Noylan pessoal. E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atualização que está por vir aí, que é a atualização de aniversário. E o Admin trouxe vários spoilers legais pra gente aqui no PKXD, velho. Verdade, verdade. Quando eu vi esses spoilers eu fiquei bem assim, Fidelis, assim ó. Entendeu? Entendi, entendi. Mano, é o seguinte. O Admin estava aqui com o cientista pra fazer as novas atualizações de reformas e tudo mais. A gente já sabe que o cachorro do cientista comeu um tipo de doce aqui no PKXD, que provavelmente seja do aniversário do PKXD, porque no aniversário do PKXD tem bastante doce, né? Você disse doce? Olha, eu tenho doce, você quer? Cadê o doce? Esse aqui eu peguei com o mesmo cientista do cachorrinho, do cachorro. Ah, entendi. Então já é da atualização esse doce aí, então. Esse é, porque eu tenho segredos da atualização. Ah, entendi, entendi. Brincadeira, não tenho não, mas era bom se tivesse, né? Pois é. Então, Noylan, é o seguinte. Ele estava aqui na ilha do PKXD fazendo uma mega, uma mega transformação aqui na cidade, velho. Com máquinas, com drones, com tudo. É, pelo que eu vi, tinham muitas dessas coisas mesmo, Fidelis. E aí, eu fiquei pensando, o que de tão grande eles devem estar fazendo aqui no mundo do PKXD, né? Pois é. Sabe o que eu imagino que seja? E antes de você falar, eu acho que a gente deveria ir pra um lugar bem alto do PKXD pra conseguir ver o mundo todo de cima. Verdade, verdade, verdade. Pra onde a gente vai? A gente pode ir pra cima da cabeça do Fidelis, que é muito grande. Vai pra cima da sua orelha. Olha o tamanho aqui, ó. Com esse fone aqui, é pra esconder a orelha. Que eu sei, é gigante. Brincadeira, eu acho que a gente pode subir lá no... no robôzão. Beleza, vamos subir lá no robôzão, então. Vamos, ou então no sol. Quer subir no sol? Vamos lá pro sol? É, mas é que pra ir pro sol é um pouco mais difícil, né? Tá, então vamos lá no robôzão, depois a gente vai pro sol, beleza? Beleza. Aqui no robôzão já dá pra ver uma vista muito bonita, Fidelis. Olha só que vista linda. Pera aí, tô subindo aí. Tô subindo aí. Ô, seu robô, deixa eu subir, por favor. Boa. Aqui. Olha só que vista linda. Cadê? Olha aqui. Tô vendo. Ah, tá, tô vendo, sim. Agora estragou, agora estragou. Meu Deus do céu. Ah, não. Desce, Fidelis, estragou a vista, sai. Você que tá estragando a vista. Ô, Nóilo. Oi. Então, mano, e aí o Admin também postou um vídeo muito legal. Sabe o que ele tava fazendo? O quê? Ele estava sendo abduzido aqui no PKXD, velho. Abduzido? Esse eu não vi, não. Abduzido? Néio, ele aparecia um disco voador imenso. Ele subia no disco voador. E aí ele ia aparecer em outro lugar totalmente diferente aqui do PKXD, velho. Que divertido, Fidelis. Eu quero brincar. Eu quero ir nesse negócio também. Pois é, mano. Ele foi pra um lugar que não tem aqui no PKXD, velho. Mas que tipo de lugar não teria no PKXD? Mano, era tipo um lugar verde. Tipo, tipo lá como se fosse nas casas ali, cheio de árvores. Na ilha das casas. Só que era diferente. Tinha um buraco gigante no meio. Era um planeta novo. Então, Ô, Nóilo. O pessoal tá pensando, tá achando que é uma nova ilha aqui do PKXD. Uma nova ilha? Uma nova ilha exclusivíssima, velho. De algo que ele já tava planejando há quase tempo. Você lembra daquele vídeo que tinha um monte de ilhas aqui no PKXD? Lembro, lembro. O Admin uma vez postou lá no TikTok dele que tinha um monte de ilha no PKXD. Tipo, como se fosse um sonho dele. Será que o Admin sonha em fazer isso? E aí ele tá realizando o sonho dele? Então, pelo tanto de máquinas e pelos cientistas maluco, eu acho que, mano, vai ter novas ilhas, hein, velho. Aqui no PKXD, nessa próxima atualização já. Que legal, que legal. Então vamos pra essa ilha. Cadê? Chama o disco voador agora que eu quero voar lá. Eu quero ir todo lugar que for possível. É, então, falando em disco voador, cara. Ele chamou o disco voador pelo celular dele. Pelo celular? Tipo um Uber? Tipo um Uber, ele acionou aqui assim, ó, clicou e pum, saiu voando. Que legal. Mas que tipo de Uber é esse, velho? Chama pelo celular ainda um disco voador? Eu acho que a gente tem que achar algum alienígena aqui no PKXD, né? Porque é disco voador. A única pessoa que eu já vi conseguindo chamar uma coisa tão grande pelo celular foi eu mesmo quando eu pedi um hambúrguer que tinha o tamanho do disco voador. Nossa. E também o Homem de Ferro no filme, que ele chama as coisas pelo celular. Mas de resto, só o Admin pra fazer isso. É, então, verdade. E como será que... Então, será que a gente vai ter uma nova ilha aqui no PKXD? Eu acho que a gente pode ter, Fidelis. E ainda mais, talvez o disco voador seja só pra fazer... Porque ele podia ter de helicóptero ou de avião. Mas o disco voador, eu acho que pode ser pra fazer referência a uma coisa redonda. Tipo essa ilha, entendeu? Pode ser algum pequeno detalhe que ninguém repara, mas eles colocaram pra estar lá. Pode ser também. E essa nova ilha aqui, o Admin, parecia a ilha das casas lá. Sabe onde ficam as casas? Sei, sei. Será que vai ter alguma nova ilha pra gente, por exemplo, ter mais pessoas dentro do mundo? Nossa Senhora, Fidelis! Isso ia ser muito legal! Sabe por quê? Porque o mundo do PKXD, ele é muito top. Só que, tipo assim, não cabe todo mundo ao mesmo tempo aqui, né? E se aumentasse, ia ser muito mais legal porque a gente ia conseguir jogar com todo mundo ao mesmo tempo. É, então, mais pessoas poderiam participar aqui dos vídeos e tudo mais, né? Gostei, verdade. Mais pessoas e o poder mesmo. Ó, eu vim aqui pra frente da torre pra gente mostrar o tanto de casas que cabem aqui no PKXD, velho. Você tá onde? Eu tô chegando, Fidelis. Eu vou subir na torre. Boa! Você vai subir na torre? É, porque dá pra ter uma visão mais bonita. Verdade. Eu também vou subir na torre. Aqui, ó. Vou colocar aqui minha armadura pra fazer aquele bug bem legal. Ó. Vou fazer aquele bug, tá, Noila? Você vai subir? Vou subir pra mostrar a ilha e, quem sabe, a gente não consegue visualizar alguma coisa que a gente não tenha visto ainda lá no céu, né? Tá, eu vou subir, então, com um super poder muito legal. Boa! Eu já tô subindo já aqui voando. Você vai voar também? Sim, tô subindo pra torre. Vamos, Fidelão! Bora! Eu já subi na torre. Pessoal, pra gente olhar aqui e analisar e, quem sabe, a gente depois não dá uma volta lá nos ares. Eu já dei uma volta nos ares aqui e não achei milha. Mas, ó, era assim, era dessa forma ali, ó, do jeito que tá essas árvores aqui. Muito legal mesmo. E, ó, não cabe muita gente aqui. Tem bastante gente, mas não cabe tantas que nem a gente gosta, né, Noila? É, é verdade. Vamos contar agora quantas casas cabem aqui. Vamos lá, Fidelio. Uma, duas... Não, não, cara. Ia demorar um século. Mas, pelas minhas contas, né, eu chutaria que cabem umas 30 casas no mundo. É, eu também acho. Mas, imagina um mundo com 100 pessoas. 100 pessoas é um bom número, mas por que 100? Ah, não sei. Porque fica, tipo, parecido com aqueles... Como é que é o nome? Que você só tem que restar um, você vai batalhando até restar um. É... Tipo, Free Fire, Fortnite, sabe? Ah, Battle Royale. Isso, isso mesmo. Que tem 100 pessoas em um mundo, sabe? Ah, é? Então, agora o P.K.S. 10 vai ter que fazer isso de sair batalhando? Vem cá, Fidelio, que eu vou te pegar. Você vai ser o primeiro. Vem cá. Vem cá, Fidelio. Volta aqui, eu vou te pegar. Volta aqui. Se tivesse um game, tipo, Battle Royale aqui, mano. Ah, agora nós estamos conversando, Fidelis. Isso ia ser muito animal, ia ser radical. Ia ser sensacional, velho. Ia ser divertido. Ia ser legal. Ia ser qualquer adjetivo que eu consiga pensar de coisas boas. Realmente. Mas é isso, pessoal. Comentem aí o que vocês acham que deve ter aí nessa nova ilha. E comentem aí as suas teorias para a atualização de aniversário aqui do P.K.XD, beleza? Então é isso. Eu estou indo nessa. Dá um tchau, tchau, Noylan. Tchau, pessoal. Estou indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal.